O Lázaro Segal é um artista lituano. Ele começa estudo de desenho no seu próprio país de origem, mas logo em seguida ele vai para a Alemanha. E ele vem ao Brasil, no ano de 1913, então ele faz uma exposição aqui em São Paulo e também em Campinas. Ali a gente já percebe o começo de uma exposição modernista aqui em São Paulo, antes mesmo da Semana de Arte Moderna. Ele volta para a Alemanha, então, onde ele tem contato ali com o expressionismo. E depois, retornando a São Paulo, então, pelos próprios artistas que participaram da Semana de Arte Moderna, enfim, eles veem a importância do trabalho do Lázaro Segal. E essa obra, que está exposta no jardim do Parque da Luz, ela é um ensaio de um monumento que seria feito, então, para um túnel ali na Avenida Novos de Julho. Esse monumento não foi concretizado, né? Mas essa exposição, essa escultura, ela está em exposição aqui no Parque da Luz. seria bem possível, com essa proximidade da obra, você perceber essa relação que o Lázaro Segal teve com o expressionismo durante esse tempo.